Aí, 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 aí Mandelada pra todos os fluxos, aí, aí, aí Vai segurar DJ Rômulo, o IBC Aqui em São Paulo, o put*** é com ele mesmo, meu caralho Esse baile tá o Mandela, então eu vou mandar par ela Esse baile tá o Mandela, então eu vou 관ar pa ela Oh, oh, oh Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta com a colega Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Olha tanto de doce que essa novinha tomou Olha o tanto de bala que essa novinha tomou Olha o tanto de lança que essa novinha papurou E depois cê toca o popô Vai começar a putaria do jeito que ela gosta O baile tá escuro eu vou tacar Vou tacar, vou tacar o pau duro O baile tá escuro e nas novinha eu vou tacar Vou tacar o pau duro Mandelada pra todos os fluxo, vai segurar DJ Romulo em PC, aqui em São Paulo putaria com ele mesmo cara Esse baile tá o Mandela então vou mandar pra ela Esse baile tá o Mandela então eu vou mandar pra ela Oh 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 Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta com a colega Senta, 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 vai, senta com a colega Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta com a colega Senta, 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 vai, senta com a colega Senta, senta com a colega Olha o tanto de doce que essa novinha tomou Olha o tanto de bala que essa novinha tomou Olha o tanto de lança que essa novinha abafurou E depois cê toca o popô Vai começar a putaria do jeito que ela gosta Vai começar a putaria do jeito que ela gosta O baile tá escuro e eu vou tacar Vou tacar, vou tacar o pau duro Vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau duro O baile tá escuro e nas novinha eu vou tacar Vou tacar o pau duro e nas novinha eu vou tacar Vou tacar o pau duro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Alla aimeia eu vou tacar Só que ela tem que tirar Vai se o topar Vai se cuidar Eu vou tacar o harins Ai ó Ai ó